Opa, e aí, beleza? Vocês já se deram conta que uma das razões por vivermos são nossos sonhos? Sonhos que eu digo são aqueles do tipo... Ah, o meu sonho é chegar a 100 mil inscritos, e eu vou batalhar por isso. Por algum acaso, já notaram que quando pensamos e imaginamos tal conquista, algo muito bom vem aqui dentro de nós? É por isso que eu sempre digo, sonhar é viver. Ketchu-san, como assim? Sim, na minha opinião, quando traçamos uma meta para alcançarmos nossos sonhos, basicamente estamos nos preparando para enfrentar a vida. Ah, mas eu não acredito nisso aí não. Bom, vamos supor que o seu sonho é viajar. E pra viajar, vale ressaltar que tu não tem um real no bolso. E é, você não é rico e nem seus pais vão te pagar a viagem. Pra conseguir realizar o seu sonho, você vai ter que estudar, trabalhar, juntar um dinheiro, até que finalmente você consiga arranjar esse dinheiro e tempo pra realizar o seu sonho. Percebeu que tivemos que viver até concluir? Sonhar, na minha opinião, é como se fosse o combustível e a gente fosse o carro. Sei lá, é uma comparação meio doida. E bom, o meu sonho era ter alguém que me acompanhava e que pelo menos me escutasse quando eu postasse algum vídeo. Porque, é, eu tava me sentindo muito sozinho. E olha só, finalmente eu posso falar que eu consegui alcançar o meu sonho. Hoje são 20 mil pessoas. 20 mil pessoas que me deram uma chance na aba de inscrições do YouTube. E eu sou e serei extremamente grato de uma forma inexplicável, velho. É claro que minha meta é alcançar os 100 mil inscritos e receber uma placa com meu nome. Mas eu vejo isso um pouquinho diferente. Se um dia eu chegar lá, foi porque eu batalhei por isso. Mas que além de tudo, é porque vocês estiveram comigo. Não importa, não importa se era uma pessoa que se transformou em mil, 10 mil e agora 20 mil pessoas. Eu amo do fundo do meu coração cada um de vocês, porque são vocês o meu canal. Com esse vídeo, eu gostaria de falar que sonhos é viver também. Então se tu estiver desanimado, pense em algum sonho, porque isso é viver. E de verdade, eu gostaria de ler nos comentários alguns sonhos de vocês. É sério, pode contar aqui embaixo nos comentários, é sério. Para que, quem sabe, lá no futuro, lermos esses mesmos comentários e podemos ter o prazer de falar. Foi difícil, mas eu consegui. Hum, sincero, muito obrigado a todos. E até a próxima.